Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor. Em verdade vos digo tudo o que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Livro de Josué Naqueles dias, Josué disse a todo o povo, Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com um coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo, Longe de nós abandonarmos o Senhor, para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os Amorreus, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, Não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor, e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós, e vos tratará mal, e vos aniquilará, depois de vos ter tratado bem. O povo, porém, respondeu a Josué, Não, é ao Senhor que serviremos. Josué, então, disse ao povo, Sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles responderam, Sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué, Tirai do meio de vós os deuses estranhos, e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué, Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e seremos obedientes aos seus preceitos. Naquele dia, Josué estabeleceu uma aliança com o povo, e lhes propôs preceitos e leis em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e levantou-a ali, debaixo do carvalho que havia no santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo, Esta pedra que estás vendo servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais renegar o Senhor, vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo, para que fosse cada um para as suas terras. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos. Salmo 15 O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho, a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da Salvação Em certas ocasiões, Jesus ensina de modo incisivo e convincente, mais por meio de gestos do que proferindo palavras. Estas vêm apenas completar a mensagem. Uma criança normalmente chama a atenção dos adultos. Pela simplicidade, reações imprevisíveis, pureza de coração, liberdade para expressar o que sente, e total confiança com que se joga nos braços do pai e da mãe. Os discípulos, por não compreenderem a missão de Jesus, tentam afastar dele as crianças que lhes são apresentadas. Diversamente dos discípulos, Jesus as acolhe e as propõe como modelos para seus seguidores. Do mesmo modo como acolhe as crianças, Jesus admite e ama com predileção os marginalizados e excluídos da convivência humana. A igreja e a assembleia litúrgica não podem excluir ninguém. Pois Jesus veio para todos. Oremos. Ó amável Jesus, as crianças se sentem bem ao teu redor e tu as valorizas em dicas como modelos para todos nós, porque delas é o reino dos céus. Dá-nos, Senhor, a simplicidade das crianças e um coração aberto para acolher a tua mensagem de amor e as exigências do reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto